Você está ouvindo o Rádio FM do Povo Web, de Garapé Grande em Maranhão, para o mundo via internet. Você sabe o que é o Auxílio Brasil? Ele é o maior programa de transferências de renda para aqueles que precisam de apoio. Eu sou estudante do ensino médio, tenho 16 anos. E se você também é aluno como eu e pratica esporte na sua escola, procure saber sobre o Auxílio Esporte Escolar. Os alunos que se destacarem nas competições oficiais do Sistema de Jogos Escolares Brasileiros poderão pedir o benefício. Fique ligado! Acesse gov.br barra Auxílio Brasil pelo celular ou computador. E saiba mais, Auxílio Esporte Escolar é o governo federal em todos os lugares. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Era uma vez uma garrafa pet. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco. Separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. No Maranhão, nos últimos sete anos, o ensino superior deu um grande salto. Os investimentos do governo melhoraram a infraestrutura. Houve aumento de vagas, bolsas de estudos e a UEMA ficou mais forte. E se antes não tinha o Emaçu, agora tem. É a educação ajudando a desenvolver o Estado inteiro. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Você tá pronta pra isso? Em 2022... Ela vai poder escrever a sua história. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta... Novo Ensino Médio. É real. Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los pro pleno exercício da cidadania e pro mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br.mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Você está ouvindo Rádio FM do Povo Web. De Garapé Grande e Maranhão. Para o mundo via internet. A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. No Dia Internacional da Mulher, a gente vai dar dicas de cursos gratuitos que estão sendo disponibilizados para o público feminino maranhense. Confira também, erosão interrompe viagens na estrada de Ferro Carajás. As mudanças que podem ser feitas na janela partidária até o dia 1º de abril. E ainda, a Rede de Saúde do Maranhão oferece suporte gratuito para pacientes com sequelas da Covid-19. Está no ar a edição do Jornal Central desta terça-feira, 8 de março de 2022. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta terça-feira, risco para temporais em boa parte do Maranhão. Em São Luís, o sol aparece, mas tem alerta para tempestades à tarde. A temperatura máxima hoje na capital maranhense deve atingir os 30 graus. Máxima de 31 em Imperatriz, que tem previsão de chuva forte também à tarde. O sol aparece durante o dia, mas há risco de chuva forte também a partir da tarde, nas cidades de Magalhães de Almeida, Açailândia e Urbano Santos. Nas cidades de Carolina, Caxias, Pastos Bons e Morros, o sol aparece entre muitas nuvens, com alerta para tempestades à noite. Em Palmeirândia, Olho d'Água das Cunhãs e Cajari, o sol brilha forte com poucas chances de chuva para hoje. Temperatura máxima de 31 graus em Pinheiro, 32 em Santa Luzia e 33 graus na cidade de Caxias. Serviços e utilidade pública. No Dia Internacional da Mulher, a gente começa essa edição do Jornal Central falando de oportunidades para o público feminino, como a oferta de cursos gratuitos que estão sendo oferecidos pelo Instituto Federal do Maranhão, o IFMA. As vagas são para mulheres dos municípios de São Luís, Raposa, Cururupu, Bequimão, Santa Luzia do Paruá e Tutóia. Ao todo, estão sendo ofertadas 760 vagas para cursos de formação inicial e continuada. As inscrições vão até o dia 10 de março. No site da Central de Notícias, você encontra todas as informações sobre os cursos disponíveis para cada cidade e os meios para fazer a inscrição. As viagens de trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás estão suspensas devido às fortes chuvas que provocaram movimentação de terra próximo à ferrovia no município de Bom Jesus das Selvas. Os detalhes a gente confere na matéria de Adilson Souza. Presa por precaução, começou a fazer um serviço de manutenção no trecho próximo à cidade de Bom Jesus das Selvas. Foi divulgado pela empresa Vale que o trem de passageiros suspendeu as viagens de forma temporária. Para a costureira Genésia Maria, que mora em Açailândia, disse que foi uma surpresa que não haverá venda de passagens. Hoje eu fui surpreendida quando fui comprar passagem para São Luís, que viajo muito, de Açailândia para São Luís em tratamentos médicos. E estão suspensas temporariamente, de acordo com as notícias do site da Vale. Espero que seja solucionado. Logo, logo estou precisando com urgência de viajar para São Luís. Em nota, a Vale informou que as fortes chuvas causam movimentação de terra no trecho da Estrada de Ferro, no quilômetro 378 mais 200, próximo ao município de Bom Jesus das Selvas. Com isso, foi suspenso temporariamente a circulação de trem de passageiros e agora o trem de cargas. A Vale cita ainda na nota que espera concluir as atividades de manutenção no trecho até quarta-feira. E que o impacto na produção será compensado ao longo das atividades durante 2022. Informa ainda que os passageiros que adquiriram o bilhete de passagem neste período de interdição devem entrar em contato com o 0800 285 70 00 para obter mais informações e os procedimentos sobre o reembolso ou remarcação da passagem. De São Luís a Dilson Souza. Motoristas e cobradores do Sistema de Transporte Público de São Luís confirmaram na tarde de ontem da continuidade da greve da categoria. Uma nova reunião entre empresários e rodoviários está marcada para acontecer na próxima sexta. E os detalhes a gente confere com o repórter Carlos Roger. O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão acabou de emitir nota para a imprensa informando que o movimento grevista deflagrado pelos trabalhadores continua em toda a grande São Luís. A categoria segue cumprindo a determinação do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão garantindo a circulação de 60% da frota. Até esta segunda-feira, vigésimo dia do movimento, nenhuma nova contraproposta havia sido apresentada pelos empresários com o objetivo de atender as reivindicações dos trabalhadores. Mesmo depois de mais de uma semana do reajuste de 20 centavos nas tarifas ter sido concedido, além da garantia de parte do pagamento do auxílio que já vinha sendo repassado pela Prefeitura de São Luís desde o ano passado, os patrões alegam não ter condições de atender as reivindicações dos rodoviários. Para a próxima sexta-feira, dia 11, está marcada uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho entre os rodoviários e empresários. Central de Notícias de São Luís, Carlos Roger. A seguir a gente faz um giro policial pelo Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Você está pronta para isso? Em 2022... Ela vai poder escrever a sua história. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta... Novo Ensino Médio. É real! Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br.mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Rádio FM do Povo Web. De Garapé Grande, Maranhão. Brasil. As rádios de todo o país já podem transmitir a Voz do Brasil em horário flexível. As emissoras de radiodifusão são obrigadas a retransmitir diariamente entre as sete da noite e as dez da noite. Exceto aos sábados, domingos e feriados. A duração continua a mesma. Sessenta minutos de forma ininterrupta. As emissoras devem informar aos ouvintes às sete da noite o horário em que vão transmitir o programa. A Rede Nacional de Rádio mantém a transmissão às sete da noite pelo satélite e ao vivo pela internet no site. Redenacionalderradio.com.br Você está ouvindo Rádio FM do Povo Web. De Garapé Grande, Maranhão. Para o mundo via internet. Voltamos a apresentar. Jornal Central. Jornal Central. Plantão Policial. A polícia prendeu na última sexta-feira um homem investigado de cometer dois homicídios nos anos de 2005 e 2008, na cidade de Viana. Segundo informações, as vítimas foram duas ex-companheiras dele, que não teve o nome divulgado, e foram mortas a golpes de faca. As investigações apontaram que os crimes teriam sido motivados pelo descontentamento quanto ao término dos relacionamentos. Desde as épocas dos crimes, o homem estava foragido. O repórter Adilson Souza fala agora sobre o caso de uma mulher que foi encontrada morta dentro de casa em São Luís. E ainda um giro policial pelo Maranhão. A gente começa falando da cidade de Imperatriz, onde um homem foi preso e condenado com a pena de 13 anos e 3 meses e 22 dias. O motivo? Prática de crime de estupro de vulnerável. Segundo as informações da polícia, a vítima era do ciclo familiar do preso e possuía 10 anos na época. Os atos libidinosos ocorreram durante o ano de 2016, sendo descoberto somente no início de 2017. Com as investigações e o julgamento, agora o homem está fora de circulação e encaminhado para o sistema prisional. Ainda na cidade de Imperatriz, um corpo de um homem de 29 anos foi identificado como Guilherme Pires de Araújo Júnior. Ele foi encontrado no Riacho Capivara, no bairro Santo Inês. Quem percebeu o corpo boiando foi um vendedor de laranjas que chamou a polícia. Após ser retirada da água, a perícia constatou pelo menos três lesões de arma de fogo. Guilherme já tinha passagem pela polícia, a vítima já tinha passagem pela polícia por assalto e era conhecido pelo apelido de mãozinha. Na cidade de Itinga, a polícia civil prendeu o homem investigado por praticar homicídio qualificado. Ele estava sendo investigado pelo crime que ocorreu na cidade de Paulo Ramos. Com as investigações, a polícia civil encontrou ele no município de Itinga, divisa com o estado do Pará. Ao ser abordado pela polícia, ele não resistiu e se entregou. Agora ele está preso na delegacia de Itinga e será recambiado para a unidade prisional de Açailândia e ficará à disposição da justiça. Na cidade de São José de Ribamar, a polícia militar conseguiu prender sete armas de grosso calibre, além de um revólver calibre 32. De acordo com as informações da polícia, o armamento estava de posse de um homem que seria o líder de uma facção criminosa na cidade de Pinheiro, no Baixada Maranhense. O suspeito também foi preso durante a ação policial. Durante a abordagem, a polícia encontrou com o suspeito duas metralhadoras, uma arma tipo fuzil, dois rifles, sendo um calibre 44, um revólver calibre 32, uma espingada calibre 20, uma espingada calibre 12, munições de calibre 38, 32, 12 e 22. A polícia ainda apreendeu um colete balístico, munições de calibre .50, que possui alto poder de impacto com capacidade de perfurar carros forte e derrubar um helicóptero. As munições de fuzil calibre .762, além de diversas peças e outros tipos de armamento e material para fabricar e consertar armas, também foram apreendidos. Com o suspeito preso, agora as investigações continuam para descobrir o objetivo do grupo criminoso. Na capital São Luís, uma mulher identificada como Raimunda Quaresma foi assassinada dentro da própria casa, no bairro Rio Anil. Segundo as informações da superintendência de homicídio e proteção à pessoa, as primeiras investigações é que o caso teria sido um latrocínio, roubo seguido de morte. E conforme informações repassadas à polícia por moradores, disseram que ouviram a vítima gritar e assim que chegaram ao imóvel, já encontraram ela sem vida. Eles encontraram a mulher no chão da cozinha, ensanguentada, despida e de bruxos, com sinais de vítima de golpes de faca. No quintal da residência, os policiais encontraram uma escada que foi possivelmente usada pelo suspeito para fugir pulando o muro. Outra informação é que a televisão da mulher foi levada pelos suspeitos. Raimunda sofria de transtornos mentais e morava sozinha. O marido e um dos filhos dela já faleceram. O outro estaria preso no complexo penitenciário de Pedrinhas. Ainda em São Luís, a polícia conseguiu prender o homem suspeito de prática de homicídio contra Dimas Pinheiro dos Santos, de 41 anos de idade. Ocorrido no dia 15 de setembro, no residencial Novo Horizonte, área do Conjunto São Raimundo. O caso ocorreu quando o homem, que em companhia de compassas, invadiu a residência da vítima na frente dos filhos e efetou vários disparos de arma de fogo nas costas e na cabeça de Dimas Santos, que morreu no local. O crime foi motivado por um relacionamento amoroso entre a vítima e a ex-companheira do suspeito, enquanto este cumpriu uma pena no sistema penitenciário pela prática de tráfico de drogas. Agora, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça. Eu volto aí com vocês nos estúdios. Adilson Souza, Central de Notícias. Um homem foi preso na tarde dessa segunda-feira, suspeito de matar Dimas Pinheiro dos Santos na frente dos próprios filhos, no bairro Novo Horizonte, em São Luís, em setembro do ano passado. De acordo com a polícia, o suspeito, acompanhado de outros homens, invadiu a residência de Dimas e efetuou vários disparos de arma de fogo nas costas e na cabeça. O homicídio teria sido motivado por um relacionamento amoroso entre a vítima e a ex-companheira do suspeito, que no período estava preso pelo crime de tráfico de entorpecentes. A seguir, as mudanças que podem ser feitas na janela partidária até o dia 1º de abril. Minuto Família. Boa informação nas ondas do amor e respeito. A gestação é um momento muito especial para toda a família, principalmente para a mãe e o bebê. Por isso, é fundamental que haja um acompanhamento completo e especializado. É o que o governo do Maranhão tem feito ao estruturar e inaugurar maternidades em várias regiões do Estado. No último mês, inaugurou em passo de Lumiar uma unidade especializada. Equipou o centro cirúrgico e a sala de tomografia na maternidade de alta complexidade da Coap, além de ampliar a capacidade de atendimento às gestantes de alto risco. É com muito amor e cuidado que o governo do Maranhão trata a saúde de cada maranhense desde o pré-natal. Seguimos juntos, porque em família é mais fácil prosseguir. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Na vida, teste novas experiências, teste escolhas, teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV AIDS. Faço o teste por você e por todos. Torte o teste. Pra se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quatrocentos milhões. Quatrocentos milhões. São quatrocentos milhões de doses da vacina contra a Covid-19 entregues em todo o Brasil. A nossa campanha não para. Vamos nos proteger, pessoal. Assim, protegemos a nossa família, a nossa economia e o nosso Brasil. Brasil lido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada. Brasil. Tem gente que faz vida, tem gente que faz sonho. Tem gente que faz gente que faz vida que faz sonho. Tem gente que faz aço, tem gente que faz traço. Tem gente que faz gente que faz aço que faz traço. Tem gente que faz compra, tem gente que faz venda. Tem gente que faz gente que faz compra que faz venda. Tem gente que faz ida, tem gente que faz volta. Tem gente que faz gente que faz ida que faz volta. Professor é a profissão que faz todas as profissões. Respeite, admire, reconheça. Uma campanha de todos os alunos do Brasil. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Ano passado, tive dengue. No início, eu achava que era só uma gripe. Mas a doença evoluiu até eu ficar entre a vida e a morte. Por isso, a gente precisa estar atento. Os sintomas da dengue são febre alta com dor de cabeça e dores no corpo. Se também surgirem vômitos e dores abdominais, seu caso é grave. Procure imediatamente uma unidade de saúde. Se você ficar atento aos sintomas, a dengue pode ser tratada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Essa é pra quem ainda insiste em usar celular no trânsito. Não converse nem mande mensagem. Quando estiver na direção. Não vá sofrer acidente por bobagem. Vale ao vivo com seu chuchuzão. Celular? Só quando não estiver dirigindo. Motorista legal é motorista consciente. Denatran. Ministério das Cidades. Brasil. Governo Federal. Você está ouvindo o Rádio FM do Povo Web. De Garapé Grande e Maranhão. Para o mundo via internet. Voltamos a apresentar. Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. O município de Passo do Lumiar está recebendo hoje o mutirão da dose premiada. Os vacinados concorrerão a sorteios de mil, cinco e dez mil reais. A ação tem como público-alvo pessoas com doze anos ou mais que não tenham recebido a primeira dose ou que precisam dar continuidade ao esquema vacinal com a segunda ou terceira dose. E a média móvel de casos de covid-19 é a menor em quase dois meses. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, nenhum estado apresenta tendência de alta nas mortes pela doença. A gente confere na matéria de Italiana Luz. Um levantamento do consórcio de veículos de imprensa feito junto às secretarias estaduais de saúde, revela que houve uma queda no número de mortes por covid-19 em todo o país em quase dois meses. Nas últimas vinte e quatro horas foram registradas duzentas e onze mortes por complicação da doença. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de quatrocentos e vinte e cinco por dia, uma queda de quarenta e oito por cento em relação aos casos registrados em quatorze dias. Roraima e Tocantins não registraram mortes nas últimas vinte e quatro horas. No Maranhão foram registrados vinte novos casos e dois óbitos pela doença nas últimas vinte e quatro horas. Ainda segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, nenhum estado apresenta tendência de alta nas mortes pela doença. As duas mortes registradas no Maranhão foram na cidade de Imperatriz. Dos novos casos, um foi na ilha de São Luís, um em Imperatriz e dezoito nas demais regiões. Os leitos de UTI exclusivos para tratamento da doença está em trinta por cento em São Luís, trinta e cinco em Imperatriz e trinta e três por cento nas demais regiões do estado. Central de Notícias de São Luís, Thalia e Ana Luís. O Maranhão agora possui uma rede de saúde que está oferecendo suporte gratuito para pacientes com covid-dezenove que precisam de um atendimento mais especializado. Cerca de setenta por cento das pessoas que tiveram a doença ficaram com sequelas físicas e mentais. Henrique Pereira. Estudos apontam que cerca de setenta por cento dos pacientes que tiveram covid-dezenove apresentam algum problema de saúde recorrente e contínuo. Entre os sintomas estão fadiga, cansaço, fraqueza, falta de ar, dificuldade de linguagem e raciocínio, insônia, depressão e ansiedade. Além do agravamento das doenças pré-existentes, as sequelas trazem um conjunto de problemas de saúde que mexem com a parte emocional das pessoas, como destaca a psicóloga Patrissandra Correia. Nos aspectos cognitivos, nós podemos destacar a memória, atenção, concentração, insônia. Nos aspectos emocionais, nós podemos destacar também o humor deprimido, que pode levar a depressão, uma ansiedade mais acentuada. Além dos sintomas também de um luto, de um luto complicado pela morte de um ente querido em decorrência da covid. O número de casos no estado do Maranhão é tão grande que foi criado a Rede Cuidar. A rede está funcionando desde abril do ano passado com a equipe multiprofissional em São Luís, Santo Inês e Presidente Dutra. Central de Notícias de São Luís, Henrique Pereira. A cidade de Mirador foi contemplada com o 77º Restaurante Popular. O município foi duramente afetado pelas fortes chuvas registradas no Maranhão no início deste ano. A reportagem é de Daniel Amorim. O restaurante vai servir 350 refeições diariamente, ao preço de R$ 1,00 e nutritivas. A prefeita Domingas Cabral disse que a chegada da ação social representa a concretização de um sonho da população miradorense. Realidade quase inimaginável que a gente tinha. Então hoje está sendo uma realidade palpável, onde se pôde concretizar algo que não estava ainda no nosso pensamento. E graças a Deus foi uma surpresa boa, porque foi muito rápida, foi em pleno funcionamento e já estamos aqui hoje comendo aqui nesse restaurante. No início do ano, Mirador foi um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas e diversas famílias perderam quase ou praticamente tudo. Por conta disso, o governo do Maranhão entregou cartões do programa Cheque Minha Casa, com valor de R$ 5 mil, para que essas famílias possam reconstruir suas casas. Na área de educação, a cidade foi contemplada com a inauguração da reforma do Centro de Ensino Isa Raposa Borba Guimarães e das obras de revitalização do farol do saber Raimundo Borba Galvão. O vice-governador Carlos Brandão destacou que o Maranhão tem a maior rede de restaurantes populares do Brasil. De forma que, com isso, hoje nós temos a maior rede de segurança alimentar do Brasil, com 77 unidades. São Paulo se coloca aí com 59 restaurantes populares. Mirador, além disso, recebeu hoje vários benefícios com a Praça da Família, pavimentação do Asfalto, de forma que isso tem sido, acontecido no estado inteiro. O admirador Daniel Amorinha. Em instantes, ingressos para Super Clássico entre Sampaio e Moto já estão à venda. Minuto Família. Boa informação nas ondas do amor e respeito. A gestação é um momento muito especial para toda a família, principalmente para a mãe e o bebê. Por isso, é fundamental que haja um acompanhamento completo e especializado. É o que o governo do Maranhão tem feito ao estruturar e inaugurar maternidades em várias regiões do estado. No último mês, inaugurou em passo do Lumiar uma unidade especializada. Equipou o centro cirúrgico e a sala de tomografia na maternidade de alta complexidade da Coab, além de ampliar a capacidade de atendimento às gestantes de alto risco. É com muito amor e cuidado que o governo do Maranhão trata a saúde de cada maranhense desde o pré-natal. Seguimos juntos, porque em família é mais fácil prosseguir. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure um médico e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão e ao sair de casa, use máscara. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve. Não aceite. Denuncie. Chega de corrupção. Homens não são todos iguais. Nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, começa pelo respeito. Era uma vez uma garrafa pet. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco. Separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Você está ouvindo Rádio FM do Fogo Web. De Garapé Grande e Maranhão, para o mundo via internet. Voltamos a apresentar. Jornal Central. Jornal Central. Política. Eleições 2022. A repórter Milena Dutra fala agora sobre as mudanças que podem ser feitas na janela partidária até o dia 1º de abril. Este ano, apenas deputados estão autorizados a trocar de sigla. Neste ano, o período da troca partidária vai até o dia 1º de abril. A janela partidária faz parte do calendário eleitoral aprovado pelo TSE. O período compreendido entre 3 de março e 1º de abril. Período este em que os deputados e deputadas federais e estaduais podem trocar de partido. Este consultor legislativo explica que em 2022 somente os deputados podem trocar de sigla. De acordo com o TSE, apenas o parlamentar que estiver no fim do mandato vigente tem direito à janela partidária. Isso quer dizer que os atuais vereadores, por exemplo, vão poder mudar de partido somente antes das próximas eleições municipais em 2024. Essa janela de agora, de 2022, ela é válida apenas para os deputados estaduais e deputados federais. Os vereadores que foram eleitos em 2020 não vão poder usufruir dessa janela partidária. Se quiserem mudar de partido, eles podem, mas com base em outras regras e não nessa da janela partidária. O presidente Jair Bolsonaro mira a Petrobras em meio à alta do petróleo e a Bolsa recuou mais de 2%. Com o temor de que o governo faça uma intervenção na política de preços da Petrobras, as ações da estatal caíram forte. De Brasília, Luciana Castro. O presidente Bolsonaro destacou que o preço altíssimo do petróleo é algo anormal e atípico. Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras para discutir o assunto. Estamos vendo isso aí sem mexer, sem manter o sobressalto do mercado. Isso é o tratado hoje atrás, mais uma reunião. As nossas reuniões, a vantagem é que elas busquem a solução e não apenas empurrar com a barriga o problema. Porque se você for repassar isso tudo para o preço dos combustíveis, você tem que dar aumento em 50% dos combustíveis. Não é difícil você fazer. A fala do presidente levou à queda das ações da Petrobras em 7%, com receio dos investidores de interferência na política de preços da companhia. A Bolsa de Valores Brasileira cedeu mais de 2% e o dólar fechou em leve alta. De Brasília, Luciana Castro. Esporte. Sábado será o dia de decisão do primeiro turno do Campeonato Maranhense. Todos os setores do estádio Castelão estarão disponíveis ao público no Super Clássico entre Sampaio Correia e Motoclube. A torcida da Bolívia Querida ficará no setor 1 e os torcedores do Papão do Norte ocuparão os setores 5 e 6. Os setores 2, 3, 4 e as cadeiras cobertas são mistos, ou seja, receberão torcedores das duas equipes. O ingresso mais barato custa R$ 25,00 e 1 kg de alimento. Sampaio e Motoclube decidem o título do primeiro turno do Campeonato Maranhense no próximo sábado, dia 12, às 18h, no estádio Castelão, em São Luís. Participantes do projeto Menina Cidadã, com o selo Unicef, realizam o evento no Dia Internacional da Mulher. O evento aconteceu na Escola Maria José Aragão, no bairro Cidade Operária, em São Luís. Jauber Pereira. Em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, participantes do projeto Menina Cidadã, no polo Cidade Operária, realizaram o café pela dignidade. O evento aconteceu nesta terça-feira, na Escola Estadual Maria José Aragão, no bairro da Cidade Operária, na capital, e teve como missão mobilizar a comunidade para discutir sobre os direitos da mulher na sociedade contemporânea. No projeto, há quase dois anos, Lívia Moura, que também é estudante de jornalismo, detalha sobre os objetivos já alcançados no projeto. Hoje em dia, a gente realiza monitoramentos das escolas, das UBS, junto com a Defensoria Pública. Atualmente, a gente apresentou recentemente para a Secretaria de Segurança Pública, alguns problemas que a gente tem de falta de política pública no bairro da cidade operária e na macro região. E também, a gente vem realizar a segunda parte do projeto agora. Durante o evento, aconteceu uma rodada de conversa que trouxe como tema a prevenção da violência de gênero e racismo. Para a Livana Estrela, que representou a Fundação Justiça e Pais se abraçarão durante a solenidade, as mulheres precisam serem melhor reconhecidas na sociedade atual. Para as meninas de hoje, o desafio é ter a oportunidade de encontrar um lugar que ela possa ser o que ela puder e o que ela quiser ser. A Fundação Justiça e Pais, junto com o Unicef, desde 2020, vem trabalhando essa proposta do empoderamento das meninas para que elas, por elas mesmas, busquem seus direitos, reivindiquem direitos e fortaleçam as políticas públicas nas suas comunidades. O projeto Menina Cidadã é uma parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, com a Fundação Justiça e Pais se abraçarão, com o apoio da Carifri e Absorvente Sempre Livre. Representando a Unicef da região da Amazônia e da Oliveira, enfatizou sobre a importância desse projeto na luta dos direitos em favor das mulheres. É um projeto que envolve todo esse processo de mobilização de meninas para que elas não só conheçam seus direitos, mas que elas atuem para conquistar esses direitos. Então, elas passam não só a compreender, mas ter toda uma articulação, um protagonismo importante. No bairro da Cidade Operária, o projeto já acontece desde 2019, onde adolescentes da região se organizam em torno da garantia de seus direitos. Central de Notícias de São Luís, Jauber Pereira. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jame Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Um feliz Dia das Mulheres para todas nós e estarei de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até amanhã. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.